Mas, de acordo com o Ministério Público, a Fundação Senhor dos Passos vai restaurar Casarão aqui na capital. A entidade tem 24 meses para executar o projeto de restauração do prédio, que é anexo ao Hospital de Caridade. Se acompanha agora na reportagem de Karina Coppe. Tombado como patrimônio do município há quase 30 anos, a estrutura vem recebendo somente pequenos reparos. O Ministério Público de Santa Catarina, então, solicitou uma obra maior para garantir a segurança do imóvel, sob pena de 50 mil reais. A Fundação elaborou um projeto e agora capta recursos para poder dar início à restauração. Na Lei Rouanet, você só pode começar a fazer uma obra quando você tem um mínimo de 20% captado do valor total aprovado. Então, nós estamos em vias de completar esses 20%. A restauração custará cerca de 2 milhões de reais. Se parte do dinheiro estiver disponível, as obras devem começar no próximo ano. Um projeto de grande importância para o sul do Brasil, não é só para Santa Catarina. E ele não pode deixar de ser realizado, na verdade. A gente sabe que a gente tem dificuldade na captação de recursos. E estamos na esperança, na expectativa, evidentemente, que após você começar o início das obras, há o interesse do empresário a investir. É um recurso que é do governo e que o governo dá a oportunidade de investir em projetos. Uma restauração importante para manter a estrutura em pé. Isso porque o reboco das paredes está caindo. As vigas do teto estão escoradas de forma provisória. E o piso, ainda original, mostra sinais claros da ação do tempo. Depois que a restauração estiver concluída, a ideia é estruturar neste espaço um museu com peças antigas, utilizadas dentro do Hospital de Caridade. Será o primeiro museu farmacospitalar de Santa Catarina, com um acervo inicial de quase 2 mil peças. Peças curiosas, de um tempo muito diferente. Por aqui, os rótulos de componentes de remédios são ainda da antiga desterro. As pomadas eram fabricadas de forma manual, no maquinário alemão do século XIX, para depois serem armazenadas em potes de porcelana. Além de farmácia de manipulação, o local também foi uma enfermaria. E, mais tarde, um centro cirúrgico. Como ala de pacientes pobres. Como eu disse, naquela época, o hospital era uma hospedaria de doente pobre. Onde tinha um alojamento, tinha uma cama, comida. E, às vezes, ganhavam remédio. Então, em 1870, mais ou menos, mudou esse paradigma de hospedaria de doente pobre para, realmente, tratamento intensivo de pacientes com a construção da sala que nós estamos, que era um pequeno centro cirúrgico. Um acervo cheio de história de uma das instituições hospitalares mais antigas e significativas do Estado. O prédio da Fundação Senhor dos Passos, mesmo com o museu ainda sem estar organizado, de forma improvisada, mantém as portas abertas para quem quiser entrar e fazer uma volta ao passado, mergulhando no mundo da farmácia e da medicina. Música